Claro, o banco deve estar cheio de aposentado, meu Deus do céu. Dá bem o que eles têm? Fila separada, só pra idoso, porque senão ficava uma misturada. O dinheiro é esse, filhinho? Eu te pergunto, mãe. De onde que ele saiu? Das dobras do seu lençol. Mas eu não tenho a menor ideia de como isso foi parar lá. Deixa eu ver esse dinheiro aqui, deixa eu ver quanto é que tem. Mãe, chega de história! Abre logo o jogo! O que está acontecendo, mãe? Como é que uma pessoa dura como você pode ter um bom de notas de 50 em cima da cama? Você está me confrontando, Isabel Delisco? Você está confrontando a tua própria mãe? É isso mesmo, mãe! Eu não tenho a menor ideia! Não dá pra acreditar! Como? Como? Você está duvidando da minha palavra? Mas isso só pode ser praga daquela mulher! Mas de que mulher você está falando, mãe? Hora de... Da tua irmã! Da Cláudia! Quem mais pode querer separar a gente? Quem mais pode querer jogar você contra mim? Eu não sei, mãe! Você agora vive cheio de mistérios! O que você está me acusando agora, Isabel? Você está insinuando que eu peguei esse dinheiro de alguma maneira desonesta? Fala! Fala aqui na minha cara! Não é nada disso, mãe! Eu quero ouvir! A desconfiança da tua irmã eu ainda aceito! Mas a tua eu não vou aturar e não vou suportar isso nunca! Se a minha própria filha, que é sangue do meu sangue, duvida de mim e não me conhece, não sabe do que eu sou capaz... Não é nada disso, mãe! Não é nada disso! Eu só não estou desconfiando de você! Você é que deixou de confiar em mim! Mãe, a gente sempre foi amiga, a gente nunca teve segredo! Mãe, desde que o papai morreu você vive cheio de mistérios! Você não divide mais as coisas comigo! Mãezinha, o que está acontecendo, mãe? Eu só quero ficar mais perto de você! Mas... E esse dinheiro, mãe? E esse dinheiro do banco? E esse cara que eu não sei quem é? Esse amigo do papai? Um dia eu te conto tudo... Mas não agora... Agora você me magoa demais, filha! Ah não, mãe, eu não! Para, para, mãe, para! Você acha que só você tem sentimentos? Você me feriu muito! Bel? Bel? Oh, Belzita... Não fica assim, não... Posso falar uma coisa numa boa, Bel? A tua mãe está precisando de uma ajuda, viu? Ela não está bem, não! E está precisando de uma ajuda profissional! O que você está querendo dizer, Cláudia? Que devo levar minha mãe num médico! Se fosse minha mãe, eu faria isso! Mas ela é sua, mãe! E é você que tem que decidir isso! Pensa nisso! A última coisa que eu quero na minha vida... É brigar com minha filha! Eu me esforço tanto! Eu batalhei a minha vida toda! Eu nunca esmoresci! Nenhum minuto! Por que que dá tudo errado pra mim? Por que que sempre dá tudo errado pra mim? Desculpa, vai, se eu peguei pesado lá em cima! Eu não quero ser mais um problema! Eu sei o estresse que você deve estar passando, Mas é que às vezes você faz umas coisas que me assustam! Eu fico com a impressão de não saber direito quem mora aí dentro! Quem mora aqui dentro, Isabel... É um coração enorme... Que bate só por você! Nunca! Jamais! Nem por um segundo você duvide de mim! Eu nunca pensei... Que eu pudesse querer alguém... O bem que eu te quero! Sente isso, mãe! O dinheiro que você achou nos lençóis... Na minha cama! Quem me deu foi o amigo do teu pai! Um adiantamento do empréstimo! Mas por que você me falou logo? Vergonha, meu amor! Vergonha! Vergonha de depender da caridade e da boa vontade dos outros! Vergonha de ter que dizer pro amigo do teu pai... Que eu não tinha dinheiro limpo pra voltar pra casa! Mas... Mas ele veio te trazer, né? Ah! Ah! Ele é um cavalheiro! Tua mãe é uma tonta! E se ela te esconde em algumas coisas... É por causa de uma vergonha boba! Boba, 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 boba! Meu amor, nunca duvide de mim! Nunca! Nunca duvida do teu amor! Você não pode duvidar de mim! Não, mãe! Não vou mais duvidar, eu prometo! Nunca! Você não pode nunca duvidar de mim! O que você tá olhando? O que que é? Despeitada! Invejosa! Isso, mãe! Resentida! Mãe, o que que é isso? O que que você tá olhando? Ela tem mãe, viu? Você não tem! Mãe, com o que você tá falando? Não tem ninguém ali em cima! Eu tava falando com a Cláudia! Eu juro pra você! A Cláudia tava ali, ela... Ela tava ali, eu juro!